olá aqui é da arte digital medeiros nós como eu falei nós recuperamos qualquer tipo de fita por exemplo essa aqui é uma mini dv digital as mais difíceis de recuperar essa aqui eu já recuperei ela vou mostrar como é que estava o estado que essas fitas chegou aqui ó que o cliente deixou aqui pra mim quando eu abri ela estava mastigada eu vou consertar essa fita depois eu mostro o resultado para vocês essa é a mini dv digital ok essa aqui já foi consertada pode ver que ela tá aí essa já está arrumada já passei até o vídeo dela agora tem que consertar essa daqui e depois vocês vão ver o resultado bom essa fita essa fita mini dv não teve jeito eu tive que desmontar até quebrar para tirar de dentro agora eu vou achar outra caixinha para colocar ela vamos cortar esses pedacinho aqui que está estragado vamos cortar isso aqui arrumar daqui a pouco eu volto bom achei outra caixinha pelo menos essa aqui tem parafuso tem parafusinho lá dentro aquelas que não tem parafuso não dá tem que arrebentar não tem jeito agora vou colocar as fitinha lá de tirar essas daqui colocar essas aqui dentro para poder rodar para o cliente quando terminar eu tiro coloca as fitinha que estava aqui de volta e aí tá resolvido o problema que essa aqui não tem jeito não tem parafuso que quebrar se eu não quebra não arrumava ele ia ver esse vídeo e nunca mais bom e aqui está o resultado aquela fita foi recuperada é só gravar entregar para o cliente e eu fiquei feliz da vida e ele também perfeito